Olha aí o quadro comparativo com os números dos dois atletas, o André Urso, 18 anos, 61, 1,80, tem uma vitória em seu cartel contra 22 anos do Jonas Speed, 61, também pesou o Speed, 1,81, uma vitória e um empate. Os senhores são profissionais, treinaram muito para estar aqui, façam o seu melhor, observem as regras e respeitem as minhas ordens, toque as luvas, boa sorte, senhores, seus corpos. Palavras do árbitro central, Flávio Almendra, responsável pela condução da segunda luta do Jungle Fight número 42, que você acompanha ao vivo, na íntegra e com exclusividade aqui na tela do combate, o seu canal de lutas, André Urso e Jonas Bilarinho. O Urso está de bermuda branca, detalhes azuis nas duvas, luta prevista para três rounds de cinco minutos. Categoria até 61 quilos. Categoria está chutando baixo, o Urso está ali no centro da Arena Jungle, o Bilarinho. Outra com o punho direito, o Urso. Chute baixo, sai do raio de ação, o Bilarinho. Chute passa no vazio. Não vai entrar combinando, com o punho direito, o chute alto, o Bilarinho, chute fica na guarda do Urso, que responde com... Chute baixo ali na canela do Bilarinho. Primeiro round começa aí com os dois se respeitando. Agora sim, caminho para frente, o André Urso foi para o Clinch. Está com o braço direito e esgrimado, ele serviu com os dois, trocaram as joelhadas. E agora estão efetivamente no Clinch com o Bilarinho travando o punho esquerdo do Urso. O Urso ali aplica a joelhada curtinha na parte interna da coxa direita do Bilarinho. O Bilarinho já vai tentando ali trabalhar os tranquilamentos, envolve o pescoço do Urso. O Urso não pode deixar ali o Bilarinho se ajeitar porque a situação vai complicar. Arthur Mariano, e aí? É isso mesmo, o combate começa com mutação, ó, a guilhotina. Já encaixou a guilhotina, encaixou a guilhotina, consegue liberar o pescoço do André Urso. Sensacional, fã como quem não queria nada. O Bilarinho quase complicou a situação ali do André Urso. O Bilarinho consegue se levantar com as costas na tela. O Urso tá ali agora botando a pressão. E aí, Arthur Mariano, tá te agradando esse início de primeiro round? Sim, são dois atletas especialistas no Muay Thai. Você pode ver que se foram muito agressivos na parte em pé nesse momento, estão grudados. O Jonas Bilarinho começou tomando iniciativa, mas mostrou total agressividade o André Urso. Vamos ver como vai ser o desenvolvido esse primeiro round. E o Bilarinho consegue pôr o Urso com as costas na tela. O tempo inteiro os dois estão trocando joelhadas. E agora na posição de sacrifício, consegue botar a luta pra baixo, inverte e tá aí por cima o Bilarinho. Surpreendendo o André Urso. André Urso, com os dois pés ali na cintura, tentou empurrar num primeiro momento o Bilarinho. Agora ele vai dando ali os pisões nos dois joelhos do Bilarinho. O Bilarinho aplica um chute forte ali na parte externa da coxa esquerda do Urso. O Urso tá ali no chão. O Bilarinho não dá espaço pro Urso levantar. Olha aí, mais um chute forte. Agora acabou levando uma pedalada ali no copinho. Foi sem querer. Pegou de raspão. Não deu pra rachar o copinho não, né, Arthur Mariano? Não, já tá bem. Já tá bem. O Bilarinho. Aí mais uma vez o chute e o pisão. Uma sequência de chutes ali do Urso. Entra o punho esquerdo forte do Bilarinho. E é chute pra lá e chute pra cá, meu amigo. Os dois atletas experientes aí na trocação. Fica a expectativa de um nocaute de repente aí nessa luta, hein, Arthur Mariano? Ah, sim. Dois atletas muito agressivos. Vai dominando o centro do octagon. O Jonas Bilarinho, mas sempre respondendo as ações. O André Urso, que é muito agressivo, trabalhando bem os chutes frontais. E o chute dentro da coxa do Bilarinho. Olha, cruzado de direita, passou no vazio. Olha aí o chute alto, defendeu no tempo certo ali. O Urso, tentou a resposta. Chute do Urso, passou no vazio. Mais um, recua na hora certa o Bilarinho. Sai do raio de ação dentro do adversário. Os golpes por enquanto vão passando no vazio. Olha o pisão frontal aí, defendido com muita consciência. Pelo Jonas Bilarinho. Permanece no centro da arena de ângulo. Os dois atletas especialistas em Muay Thai. O André Urso representando a Gibitae Pamplona Alliance. E o Jonas Bilarinho, a Tim Nogueira. Mais uma vez o chute alto do Urso. Fendo ofendido, foram para a trocação. Os dois no clinch com as joelhadas. Agora cinturou, vai tentar botar para baixo o Bilarinho. Você vê ali que o Urso defende a queda. Abre bem a base ali com as costas na tela. Vai tentando acompanhar ali o Bilarinho. Olha aí, joelhada curta. Mais uma, pegou ali na parte interna da coxa esquerda do Urso. E vamos caminhando para a reta final desse primeiro assalto. Essa é a segunda luta. Categoria, peso galo. André Urso e Jonas Speed Bilarinho. Fim de papo. Primeiro round foi para a conta. Vamos acompanhar aí a recuperação de imagens com os melhores momentos. Na análise sempre precisa do mestre Arthur Mariano. E aí Arthur, esse primeiro round aí. É, Ross. Vamos ver um pouquinho da recuperação de imagens. Vai puxando para a guilhotina o Jonas Bilarinho. O combate começou bem agressivo. Tomou mais iniciativa no início o Jonas Bilarinho. Mas aí o André Urso mais agressivo. Mostrou mais contundência nos golpes. Mas houve muito equilíbrio nas ações. Momento jogando por cima o Jonas Bilarinho. Trabalhando bem os chutes frontais. Chute com a perna de trás também. O combate foi equilibrado até o final. Até no momento que tomou a iniciativa. Conseguiu ser um pouco mais agressivo o André Urso. Mas logo foi colocado para baixo pelo Jonas Bilarinho. Muito equilíbrio nas ações. 10 a 10 nesse primeiro round. É, e você viu aí a Hang Girl, a ex-BBB. Kelly Medeiros marcando presença aqui no Jungle Fight. Vamos lá, vamos para o segundo round. Luta prevista para 3 de 5 minutos. São as emoções e a adrenalina do Jungle Fight número 42 na tela do Canal Combate. Ao vivo, na íntegra e com exclusividade para você aí ligado, ligada em todo o Brasil. Participe conosco, twitter, arroba Canal Combate. Mande suas mensagens. Tive suas dúvidas aqui com o mestre Arthur Mariano. Faça parte da nossa transmissão. Demuda branca para o André Urso. Os dois se encarando na divisão dos galos do Jungle Fight. Dois strikers, dois especialistas em Muay Thai. A trocação vem sendo a tônica desse combate até aqui. Olha aí, mais uma vez. Entra aí o punho esquerdo do Bilarinho. Bateu firme ali no queixo com o André Urso. André Urso tentando bem o tranco. Travou ali o chute do Bilarinho. Quase botou para baixo. E não esqueça, amigo assinante do canal Combate, dia 31. Vamos transmitir a pesagem oficial do UFC 151 a partir das 8 da noite. No dia 1º de setembro, UFC 151 na tela do combate. John Bônus Jones encarando Dan Henderson. Mais uma defesa de cinturão e do John Jones entre os meio pesados. Imperdível. Você vai acompanhar aqui na tela do seu canal de lutas. Anote na sua agenda e não esqueça, dia 1º de setembro, UFC 151, John Jones e Dan Henderson. Eu vi ali o chute baixo do Urso. Boquei com a Canela e o Bilarinho. Mais uma vez no centro da Arena Jungle, o atleta da Minotauro do time vai cercando o André Urso. Boa, a combinação de ébil direto, responde com um chute alto. E agora o chute na linha de cintura. Vai caminhando pra frente ali o Urso. Agora recua um pouco novamente, dominando o centro da Arena Jungle, o Bilarinho. Você viu ali o Urso aplicando em prisão na linha de cintura do Bilarinho. E outra vez o Bilarinho cercando, vai tentando aí imprimir o seu ritmo na luta. O atleta da Team Nogueira. E o Rádio, o Jonas Bilarinho vai dominando o centro do octagol, consegue soltar mais os golpes. Até o momento, nesse segundo round, já consegue uma vantagem. Já consegue um ótimo localamento de quadril, uma queda excelente. Vai jogando por cima e com faltando 2 minutos e 50 segundos, tem a vantagem do segundo round. Tá ali com o gancho direito ali por entre as pernas do Bilarinho. O André Urso por baixo travando a nuca do Bilarinho, evitando que o atleta da Team Nogueira faça a postura. E trabalhe o round and pound. Você vê que ele trava mesmo ali a nuca do Bilarinho. Bilarinho na raça tenta fazer postura pra poder golpear. Consegue fazer postura ali o Bilarinho. Enquanto isso, o Urso já envolve a perna esquerda do Bilarinho e vai... Vamos ver se ele vai raspar, vamos ver o que ele vai fazer. Você vê ali que ele posiciona a canela ali na barriga do adversário. Ele já é pra tentar se defender. Pé na linha de cintura. Cunho esquerdo passa a raça. Pão do lado. Fez a transição, vai tentar surpreender. Foi pro Leg Lock. Foi pro Leg Lock, tá tentando defender a perna. Ali empurrando o quadril. Do Urso ali o Bilarinho por cima tentando liberar a perna. Ali tem que ter calma e paciência, mas também não pode deixar o adversário se ajeitar, né, Arthur Mariano? E aí, você tem que enfiar. Tá metendo nas costas, não pode pegar na coluna, hein. Esse movimento na coluna não pode. Ele tem que arrancar a perna aí. Na coluna não pode. Tenta se defender o Bilarinho por cima, aplicando o copos com o calcanhar. Já vira de frente ali. Insiste, acabou perdendo a pegada. Agora vai pro pé. Foi pro pé, olha ali. Vamos ver como é que vai se comportar agora. O Bilarinho vai tentando responder. Olha lá, vai tentando pegar o pé do Urso. E o Urso tentando pegar o pé do Bilarinho. Tá embolado o negócio ali, Arthur Mariano. E aquilo ali é que nem você... É da trocação franca. Qualquer um pode pegar. As duas posições estão encaixadas. Vamos ver quem vai bater primeiro. Ou então quem vai perder a posição primeiro aí. Olha como é que tá a perna esquerda do André Urso ali, rapaz. Situação complicada do André Urso. Aparenta tá melhor ali pro Bilarinho. Bilarinho se ajeita. Vai insistindo ali na pegada. O público obviamente se manifesta. Porque quer ver a trocação, né? Quer ver o combate. Mas ali a luta técnica e a intervenção do árbitro central Flávio Almendra. E a luta vai recomeçar de pé. Vamos caminhando pra... O finalzinho desse segundo round. Mais uma vez tentando dominar o centro da Arena Jungle. Toma a iniciativa do Bilarinho. E aí está. Fim de papo. O segundo round foi pra conta. André Urso e Jonas Speed Bilarinho. Os dois se encarando pelos galos do Jungle Fight. Vamos aí já. Estamos com a recuperação de margens dos melhores momentos. Arthur Mariano, sua análise desse segundo assalto. Tá aí. Vamos ver um pouquinho. Dominou sendo octagon sempre o Jonas Bilarinho. Soltando mais golpes. Teve a vantagem desse segundo round. Nesse momento que ele vai fazer um desequilíbrio de quadril. Consegue uma ótima queda jogando por cima. Foi superior. Depois eles foram pra aquela troca de chave de perna. Que não saiu nada. Depois o combate voltou em pé. E a vantagem do Jonas Bilarinho. Que vence esse round 10 a 9. Primeiro round 10 a 10 na minha contagem. 20 a 19 a favor desse que está na tela. O Jonas Bilarinho. Apenas no canal combate o assinante assiste a todas as edições do UFC ao vivo e aos melhores eventos de MMA do Brasil. Consulte a sua operadora. Combate o seu canal de lutas. Olha aí que imagem bonita. Nossa câmera sobrevoando o ginásio poliesportivo do Pacaembu em São Paulo. Casa cheia. O público prestigiando. O público paulista mais uma vez prestigiando uma edição do Jungle Fight. Vamos lá. Vamos para o terceiro e último round. André Urso e Jonas Bilarinho. Segunda luta. Jungle Fight número 42 ao vivo na íntegra e com exclusividade aqui na tela do combate o seu canal de lutas. Começa tomando iniciativa o André Urso. Olha lá. Saiu ali da tela para não ficar de alvo fixo. O Bilarinho mais uma vez vai tentando encurrar lá. E vai golpeando. Sentiu. Desabou. Desabou. Espetacular. Sensacional. O Jonas Bilarinho. Impressionante. Desabou o André Urso. Impressionante. Sensacional a sequência de golpes do Jonas Bilarinho. E está aí comemorando com a galera. Vibra Bilarinho. Vibra. Que se é do Arthur Mariano. Sua análise. Grande vitória do Jonas Bilarinho. Um atleta muito agressivo. Está sentindo. Os golpes entraram na linha de cintura. Ele sentiu. Depois ele foi com um golpe na cabeça. O hábito terminou. O Flávio Almeida terminou no momento certo. Vamos ver um pouquinho na recuperação. Soltou uma canelada com a perna de trás. Respondeu. E aí meteu direto. Direto de encontro. Na linha de cintura. Meteu mais dois golpes. Ele caiu. Mal. Entra com um golpe. Derradeiro. E o hábito entrou no momento certo. Sem deixar que colocasse mais golpes. Mais uma vez foram para a trocação. Vai entrar com um chute com a perna de trás na costela. Nesse momento já é o direto. Jogou três golpes na linha de cintura. Aí Calmal. Entra. E o Flávio Almeida atira no momento. No momento exato. Só conseguiu acertar um golpe. Grande vitória do Jonas Bilarinho. E a gente cantou essa pedra, né Arthur Mariano? Poderia pintar um nocaute nesse combate. Pela agressividade dos dois atletas. Os dois strikers. Os dois especialistas em Muay Thai. Vinha aí com disposição para a trocação. E acabou acontecendo o que a gente já estava esperando, né mestre Arthur Mariano? O que faz a diferença nessas horas é o background muito grande. O Jonas Bilarinho vinha lutando muito tempo já o Muay Thai. E isso vai dando uma... Vai tendo uma confiança muito grande. Uma experiência de cancha de ringue. Depois passando para o octagon. E conseguiu sobressair a partir do segundo round. O primeiro round foi muito equilibrado. Agora vamos ter atenção no André Urso. Que é um atleta que tem tudo. Ele tem todo o potencial para aquecer ainda. É isso aí. Os dois se cumprimentando. Está de pé já ali o André Urso. Que lutaço que os dois nos proporcionaram. E aí? Momento do fair play. Os dois atletas se cumprimentando. Está ali com um sorriso no rosto o André Urso. Sabe que fez um bom trabalho. E os dois sendo ovacionados pela galera presente aqui no ginásio polio esportivo do Pacaembu em São Paulo. Vamos lá. Vamos com o Marcos Braga para o anúncio oficial da vitória do Jonas Bilarinho. Marcos Braga é com você. Vamos agora ao resultado desse segundo combate nessa noite de Jungle Fight em São Paulo. Com 22 segundos no terceiro round. Vitória por knockout de Jonas Bilarinho. Tchau. Tchau.